E aí seus zoados, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Léo da Norte Rapaziada, mano, hoje é um assunto, rapaziada muito delicado, né Ferb? Vem cá, vem. Você vai sair do vídeo comigo? Não? Então tá bom. Isso é linda. Seguinte, rapaziada, todo mundo sabe que eu tô aqui em São Paulo, que eu tô passando esses dias na casa da Dani, certo? Então os meus amigos apelaram pra mim e voltar pra casa. Isso mesmo, rapaziada. Todo mundo lá em casa se reuniu fizeram uma reunião, se conversaram entre eles e, mano, todo mundo do nada decidiu mandar várias mensagens pra mim, tá ligado? Falando que tava com saudade e blá 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 blá. Teve umas mensagens que eu até cheguei a olhar, mas teve umas que eu decidi no meio que eu tava olhando essas mensagens tipo assim, a do Gui, eu olhei no que o Boquinha mandou também uma mensagem pra mim, eu falei quer saber, mano? É... eu já entendi eu vou gravar um vídeo é... vai ser minha primeira reação do que eles vão falar aqui nesse vídeo de agora. Então, rapaziada, eu vou... eu vou pegar meu celular agora, vou ver os vídeos que eles me enviaram pelo grupo da nossa casa e, mano, eu não sei se eu vou me emocionar eu não sei se nesse vídeo eu vou querer, tipo, voltar realmente pra casa amanhã, tá ligado? Tô vendo... é... cadê meu celular? Aqui, ó. Pra quem não assistiu o vídeo, mano, eu comprei um iPhone 11 Pro Max nervoso, tipo ele é lindo, tá ligado? Olha que celular lindo mas, bom, voltando ao assunto eu vou colocar aqui o vídeo agora pra mim assistindo. Editor, coloca os vídeos aqui do lado aqui, ó. Vou sentar mais pro lado aqui. Você coloca o vídeo aqui, eu vou assistindo aqui e a gente vai vendo junto. Demorou, rapaziada? Então vai ser agora, velho. Eu tô... eu tô muito com medo, tá ligado? Porque eu não sei o que meus amigos falaram então vai ser em primeira mão aqui pra vocês já. Eu... eu... eu não tô mentindo quando eu falei que eu assisti só o do Gui ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? O Gui foi o primeiro. O Gui mandou um aqui, ó. Eu tô olhando pra cima porque tem uma telinha aqui em cima, tá, rapaziada? Aqui, ó. O Boquinha. Quando chegou o Tiago, mano, eu já não vi mais tá ligado? Teve o do Tiago, aí eu acho que, ó, teve o do Renan e tem o do E. Bom, rapaziada então, mano, vou assistir o primeiro vídeo do Gui esse aqui eu já assisti, ó. Vou clicar agora, ó Ah, Leozinho Ai, Leozinho Que saudade, velho. Que saudade O meu quarto tá mó bagunça, mano os moleque bagunçou tudo o meu quarto. Eu quando saí deixei minha cama arrumada, eu lembro disso. Mas beleza, vamos ver aqui. Certo, né tô com saudade Ó, o Gui falou que tá com saudade e pulou na minha cama, pulou na minha cama Saudade Aconteceu que eu vou ficar aqui no seu quarto e a casa Eu tô com saudade de ficar no meu quarto Eu sei que eu sei que se você quiser voltar, mano eu vou estar aqui tomando suas coisas da geladeira e, mano Eu comi minhas bagunça? Volta É, ó, tava pedindo pra eu voltar, mano certeza que eles fizeram um complô Olá, mano, o Gui falou que, tipo, eu tô no coração dele Gui, tamo junto, mano Você tá ligado? O Gui, tá ligado? É um cara que, se você precisar de qualquer coisa na casa, mano Ele sempre tá disposto a te ajudar Qual situação for, mano Ele não nega ajuda Se você falar, ô Gui, eu preciso ir lá fazer tal coisa fazer isso, fazer isso Tem dia que ele deixa de fazer as coisas dele pra fazer as nossas coisas, tá ligado? Ô Gui, muito obrigado Se você tá ligado, tamo junto Ó, o Boquinha mandou um vídeo E o Boquinha mandou o vídeo deitado, mano O editor, tenta colocar o vídeo deitado Ou vê se coloca a tela inteira Vai, pode mandar, pode mandar, pode mandar E aí, Léo? Como é que você tá? E aí, Boquinha? Você tá na boa? Queria falar pra você que eu tô com saudade de você Mano, não vejo a hora de você chegar aqui E tem outra pessoa que tá com saudade de você, mano Uma amiga sua Escudo o barulhinho dela, ó Ó lá, mano Ele ligou a XJ6, moleque Nossa, tô com saudade da minha XJ, hein, mano Eu tô com saudade de você, mano Vem logo pra chamar o Roche Ah, molequinha doido Vamos montar o Roche Porque assim que eu chegar aí, mano A gente já vai marcar Já vai? Já vai? Já vai? Já vai? Já foi? A gente vai montar Já vai, cacete Não consigo falar A gente vai montar aquele Roche pancada, mano De Strong Mint Que eu sei que você curte pra caramba E eu adoro também Velho, cê é louco, mano Ah, mano, meus amigos me deixam emocionado pra caramba, velho Cê é louco Bom, vamos ver aqui agora o próximo O próximo é o Thiago Reis, mano O Thiago Reis é doido Vamos ver o que ele falou E aí, Leozinho E aí, o Thiago Reis Só uma boa, velho Isso é louco, mano Isso é louco, mano Cê tá ligado Que a zoeira aqui da casa É eu e você, mano E aí, o Thiago Reis é doido Não sei o que 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 cê Que cê tá querendo fazer Por que que você quis ir pra aí Mas vou falar pra você, moleque A gente precisa que você volta, tá ligado Cê vai ver que não é Tipo assim Você é muito novo Pra fazer isso que você quer fazer agora Vai por mim Porque o pai Que cê tá ligado Que eu sou seu pai, né, mano Isso é verdade O Thiago é meu pai, mano O Thiago, parceiro Vou dar pausa aqui, ó Thiago, para de falar aí Falou demais já O Thiago, ele é pai já Ele tem a pérola Tem uma família Já mora com a família dele, tá ligado? Mano, o Thiago sabe o que ele tá falando Ele tá falando que eu sou muito jovem Pra morar sozinho Igual eu tentei fazer, tá ligado? Mano, Thiago Você mora no meu coração, mano Vamos ver o que o Thiago tem pra falar Essa mudança, creio eu, tá ligado? Então pensa certinho O que que cê vai fazer aí do outro lado Quem sabe? E mano, volta aqui Moleque, nós tamo junto Mas tá, mano Mas tá mais que junto, Thiago Cê é louco Desde as antigas Vamos ver Ele mandou mais um Ele mandou mais um Ó, mano Verdade Eu tipo assim Eu amo gravar com meus amigos, tá ligado? Eu não faço vídeo porque Ah, eu tenho que postar E por causa disso, por causa daquilo Não, mano A gente criou aquela casa Pra gente, tipo assim Zoar sempre um ou outro É a casa do sonho, tá ligado? A gente pode acordar e falar assim Mano, eu vou na piscina hoje E minha mãe não vai me impedir, tá ligado? Eu posso, tipo, ficar acordado Até quatro horas da manhã E minha mãe não vai me impedir, tá ligado? Tipo assim A nossa casa, mano É perfeita, mano Quem não queria, tá ligado? Nossa casa, mano É a nossa casa, tá ligado? Eu acho que nenhuma casa Bate a nossa casa Cê é louco Vamos ver o próximo Vamos ver o próximo O próximo que vai falar aqui no vídeo Renan Fiorini, mano Renan Mano, Renan Sem mancada Sem palavras pro Renan, velho O Renan é uma pessoa humilde Ó, já começa já a fazer Falar, mano Na moral Renan é a pessoa humilde do mundo, tá ligado? Renan começou na casa Bem quietinho Foi conversando Criou uma amizade do fundo do meu coração Tipo É um dos meus melhores amigos Sabe? Do mundo A gente se dá super bem Os outros também Os outros Todos os meus amigos São os melhores amigos do mundo Só que o Renan Eu fico assim Os meninos Eles sempre estão em casa Só que o Renan trabalha E eu fico contando as horas Pro Renan voltar pra casa, tá ligado? Pra gente poder fazer alguma coisa junto E os meninos sempre Quando tá lá em casa A gente sempre faz alguma coisa É mais natural Só que o Renan fica E aí, Renan? Que dia você vai trabalhar? Que dia você vai voltar aí, velho? Volta pra casa, tá ligado? Vamos ver o que o Renan falou aqui agora Deixa eu ver Leozinho, é o seguinte, Diego A gente tá sentindo muita saudade Ô, peraí, peraí, peraí Que celular ele tá gravando aqui? Essa câmera eu já tô ligado, mano Ele comprou o iPhone 11 Olha aqui, mano Tá pegando toda a visão aqui de casa Que da hora, mano Fica a gravação lá de casa com o iPhone 11 Nervoso, mano Curti Vamos ver o que eu vou Ele vou voltar aqui Porque eu não entendi o que ele falou A saudade Você faz poucos dias que foi pra São Paulo Verdade Mas pra gente aqui dentro dessa casa Parece que faz muito tempo que você já foi, mano Parece que faz, sei lá, um mês que você não tá aqui, tá ligado? Verdade Eu tô sentindo isso também Espero que você volte logo Vim que você não achou uma casa aí em São Paulo Vindo seu Assista o seu inscrito Ah, tá assistindo os vídeos, velho Tomara que você não ache essa casa aí, meu irmão Você volta logo É, não é, não é? Ele falou assim Tomara que você não ache essa casa aí em São Paulo Pra mim voltar pra lá, tá ligado? Falando mal dos seus planos Não é falando mal Mas espero que você esteja sempre perto da gente Tamo junto Sempre gravando os vídeos com a gente Sempre sendo esse amigo que você é E é isso, mano Ah, mano Vou me emocionar aqui, caralho Pra cá, meu irmão Mano, vai cuidar do seu periquitinho Ah! O meu periquitube, mano O meu periquitube tá lá com a minha mãe Deixei ele bem cuidado com o meu irmão Com a minha irmã Ai, velho Renan é foda, mano Eu não tenho o que dizer dele Pensa num cara que trabalha pra caramba Ele trabalha fazendo conteúdo pra vocês Ele tem um trabalho secreto Que vocês tão... Às vezes tem gente que sabe Tem gente que não sabe Mas, mano, é muito importante É... Eu queria me dar os parabéns meus Pro Renan Que meu amigo Por que foi isso? Pode ser, pode ser Eu não sei Não consigo falar a palavra Para de rir de mim Que eu tô ficando emocionado Seguinte É... Queria dar meus parabéns Pro Renan Fiorini Pra quem sabe É... Ele tem um sonho Sempre... Desde sempre Ele sempre falou pra gente Que ele queria ser streamer Streamer Ele ia fazer live no Facebook Fazer live numa plataforma Vocês tão me olhando Eu fico com vergonha É... Ele sempre teve o sonho De fazer live, tá ligado? Até que ele começou live no YouTube E tudo mais E, mano, deu super certo Até que então É... Ele conseguiu falar com o Forer Forer Indicou ele Nem sei se eu posso falar Essas coisas aqui, tá ligado? Mas ele conseguiu Muita coisa Em muito pouco tempo Com muito trabalho, tá ligado? Esse é o objetivo Que eu queria falar Ele trabalha demais Pra conseguir as coisas que ele quer E, mano Ele é o cara Sem mancada Dedicado, mano Eu curto muito o Renan Por causa disso Na moral Parabéns, Renan Ele chegou... Enfim, tá ligado? Ele chegou onde ele queria estar Ele tá onde ele queria estar Hoje Ele tá, tipo, trabalhando agora No YouTube Tá trabalhando agora Com o Facebook Gravando live pra vocês também E ele tá trabalhando No emprego super secreto dele Pensa num cara Que trampa, mano Vai ficar sem tempo pra mim, Renan Caramba Seguinte Chega de enrolação Vamos ver o que ele mandou Ele mandou mais um vídeo aqui, ó E outra coisa, Léo Ó Se você não voltar pra cá logo Esse carro... Ah lá Vai estar em esmota errada Que eu sei que a chave tá lá em cima Tá no seu quarto Ele tá no meu Camaro, parceiro Então vem logo, mano Ou você não vem Ou... Já era Camaro Você é louco, mano Ele quer fazer drift de Camaro? Você é louco, mano Não vai fazer não, Renan Já, já, já Já que eu volto então Já que é assim Mano, meu Camaro E minha moto tá lá Tô morrendo de saudade De verdade Ai, mano Tô com vontade de fazer um drift, mano Jogar o Camaro de lado assim, ó Nossa, vai ser cabuloso Quando eu voltar pra Londrina E pegar meu carro, minha moto Vou fazer tudo que eu quero fazer Você é louco Vamos ver aqui agora Mano Chegou o momento, rapaziada Renato Garcia Mandou um... Um vídeo Um vídeo grande pra caramba Um vídeo mais de um minuto Mano, eu vou tentar ouvir mais É... Vamos ver o que o Renato tem pra falar Tô nervoso, mano Renato Pra quem não sabe Me ajudou a criar o meu canal Meu canal é o que é Por causa do Renato, tá ligado A gente vivia Tipo, a gente vive até hoje, né Vivia muito junto É... Morava na casa da minha mãe Ele morava na casa da mãe dele A gente se encontrava Pra poder gravar os vídeos A gente teve a ideia De criar casa Que ia dar certo Ia ser uma coisa muito da hora E mano Meu primeiro vídeo Que eu postei no canal O Renato Ele pegou a minha câmera E falou bem assim Fala, galera Beleza Seja bem-vindo A mais um vídeo Só que, rapaziada Eu não sou o Lá da Norte Como vocês podem ver Mano, ele pegou a minha câmera E começou o meu vídeo Pra mim, tá ligado Meu primeiro vídeo Tipo assim Eu nunca vou esquecer Que o Renato me ajudou A perder a vergonha da câmera Então, mano Tudo que eu faço Eu tenho que agradecer a ele Sempre falei isso E sempre vou continuar falando É tudo graças a ele Que... O válvulo rolou, tá ligado Perdi a vergonha Ele me ensinou Ele tem umas dicas pancadas Você é louco, Renato Ó Te amo, parceiro Te amo Agora chega de enrolação Tô falando demais já Vou deixar os meninos Falar também Bom, esse aqui Esse vídeo vai pro Léo E eu queria Falar que Tipo assim É a primeira vez Em três anos Que a gente fica Tanto tempo longe Junto, sabe Porque a gente Ele falou engraçado Agora A gente fica Tanto tempo longe Junto Tipo assim A gente só vive junto Só que é muito tempo Que eu tô Que a gente não tá junto Acho que vocês entenderam Começou isso, sabe A gente Verdade A gente veio lá da oficina Aí, lembra que eu falei? Andava de moto junto Verdade Ia na casa da minha mãe gravar E a gente Tipo, teve a ideia De morar junto Caralho Foi só sucesso Depois que eu falei Depois de três anos Verdade Ele fica tão longe Assim da gente Mano, acho que todo mundo Aqui da casa Sentiu a falta É... A gente Caralho, mano Tenta Se manter calmo Se manter feliz Tenta se distrair Mas o silêncio Que o Léo causa aqui É algo muito grande Sabe? Você é louco, mano Vou chorar Tá foda, tá ligado? Tipo, a gente já mandou mensagem Pra ele Pra ver se ele vai voltar Só que a gente vê ele Muito feliz Aí em São Paulo também Tá ligado? E a gente quer entender Esse lado dele Mas foi esse meu vídeo Tá ligado? Se você puder voltar Léo Volta A casa que tá De portas abertas Pra você Você é louco, parceiro Seu coisa ainda tá no quarto É... Não deixei ninguém tirar ainda E... E... Mano... Seu quarto tá aqui Suas motos tá aqui Seu carro tá aqui Verdade Sua vida tá aqui, mano Sua vida tá aqui, tá ligado? Eu sei que São Paulo é da hora Mano Seus amigos também tá aqui, mano Então... Bom... Do nada Acabou o vídeo Tá ligado? Parece que ele deixou Aquele bagulho É... Continue no próximo capítulo Tá ligado? Mas não foi, ó Vou mostrar pra vocês Acabou o vídeo mesmo Tipo... Acabou, tá ligado? Será que ele tinha mais coisa pra falar? Não sei Rapaziada Isso que o Renato falou, mano Você viu que antes De eu ver o vídeo Eu já tinha comentado Com vocês De tudo que a gente já passou Foi mais de três anos Muito tipo junto A gente sempre viajou junto A gente nunca fez uma viagem separada A gente sempre morou Na mesma casa Desde então Desde a outra casa Mudou pra essa E sempre... Viveu sempre junto, tá ligado? A cada... A cada vídeo A cada momento A cada brincadeira A cada erro também Que a gente também não é de ferro, mano Às vezes a gente erra Mas, mano Todos os erros A gente sempre soube, tipo Consertar, tá ligado? E, mano Eu... O que eu tenho pra falar nesse vídeo É que eu tenho muita gratidão Pelos meus amigos E sim, mano Eu já falei em um vídeo Já que eu gravei assim Com a câmera parada E eu vou falar de novo Sim, meus amigos Sim, inscritos Sim, todo mundo Eu vou voltar pra minha casa Como o Renato falou Que eu tava querendo coisas novas O Thiago também falou Aqui em São Paulo Todo mundo falou, na verdade É... Que aqui em São Paulo, mano É uma coisa muito da hora, tá ligado? É uma coisa que, tipo assim É doideira Ainda mais estando aqui na casa da Dani Dá um salve, Dani Uh! Mano A Dani, ela faz show Ela vai me levar pros lugares doidos Onde ela faz show E é muito incrível, tá ligado? Porque lá em Londrina não existe isso Pra mim é uma sensação nova E eu gosto dessa sensação Que isso aí é um pouquinho da minha vida Do que eu vivo, tá ligado? Minha namorada Eu trouxe ela também aqui pra São Paulo Pra poder viver essa vida nova comigo E, mano Foi muito incrível, tá ligado? Dá um salve, amor Ai, mano Tá todo mundo aqui meio que olhando eu gravar esse vídeo E... E, na moral Eu amei, mano Os vídeos que os meus amigos gravaram pra mim Eu fiquei com muito... Muito sentimento no meu coração E... Sim, mano Eu vou voltar Eu vou passar só mais uns dias aqui em São Paulo Eu já até parei Já falei pra Dani Dani, eu posso terminar de ficar O tempo que for aqui na sua casa? Eu posso ficar aqui? Porque eu não vou mais procurar casa Pra mim morar em São Paulo Eu já me decidi isso Eu vou voltar pra Londrina Só que eu tô... Tô fazendo aquele tratamento no meu dente Eu tô fazendo várias coisas Tô arrumando minha câmera aqui em São Paulo Que eu até postei vídeo aí no canal É... Eu tô fazendo vários projetos Tô procurando um carro pra comprar também Que eu ia comprar um carro meio que aqui Mas se eu comprar esse carro aqui Eu vou levar pra Londrina também Eu tô com vários projetos acontecendo Que eu vou dar continuidade também Quando eu chegar em Londrina Que eu vou voltar pra lá Então, rapaziada Vou deixando esse vídeo por aqui, mano Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, mano Deixe muito o seu like, mano De verdade, deixa o like Porque foi um vídeo muito emocionante Um vídeo que eu gostei demais Particularmente eu como Leonardo Léo da Hornet Léo Ruiz Mano Eu curti pra caralho Tá ligado? Então é isso, mano Vou deixar o vídeo por aqui Se você gostou, deixa o like Tamo junto Valeu, rapaziada Valeu, mano Vocês são incríveis Deixa muito like nessa Pega Check out merch Tudo bem Peace